Salve rapaziada, voltando aqui Batman Arkham Aslan certo? detonado, vamos procurar aqui uma maneira de entrar de entrar ai né mano, opa já até achei eu sou Batman eu sou Batman lembre-se, estou vigilando a todos estes onde estes, incluso a ti sim, tu o que vocês estão fazendo ai? olha, estou brincando de carpintaria que bonitinho dá para não bater o dedinho, tá? dorme neném dorme neném vamos seguir a pista tem um cara que está aqui vou falar com ele aqui Batman, o que está acontecendo? os loucos vão para o edifício médico o que o Joker faz? está tentando adueir-se da isla trocito a trocito e parece que o edifício médico é seu próximo objetivo está falando que tentando tomar ilha, beleza não esqueça busque em todos os rincones vou voltar ao ponto de destacar zero descendo ou para lá estou seguindo o Scania eu vou voltar ao ponto de vou entrar aqui ah O que é a besta hein? Porra, que cotovelada hein mano, perdi a pista mano, mas a pista para aqui, Não, para aqui não, continua, e ai, e ai dentro, Olha quem está ali mano, Está meio amarelado hein, E onde está Gordon? Você gostaria saber que... Estou aqui! Cállate! Sega idiota! Carly! Que se está haciendo aqui? Es demasiado pronto! Não! Lo siento bomboncito, no te enfades conmigo! Oh, lo siento pequeña mia, nunca puedo enfadarme contigo! Lo siento Batman, tendrás que buscarte otro camino, hasta luego! Este camino está bloqueado, será mejor que busque otra entrada desde fuera. E o cara deixou, deixou ai as isquias ai para mim. Dicas né? Dicas não, como é que se devo dizer? Objetivo! Objetivo! Tô tentando correr na R1 mano, até acostumar no X! Não mano, acho que é a toa! Tch! 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 Sabe o que é melhor dessa ilha? Que ela é secreta! Tch! 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 Tudo bem! Uma lampanda! Reunida é só para os médicos! Registraçãofica. Registro de cada sala! Los médicos! Sabrem o изменaso! Vosotros, Local 3, inundarei el edificio con el gas de la misa y los dejare morir ahí. Mano, eu já to enjoado da voz do Jock, ele é muito chato, velho. Fala demais. Nossa. Ô bichinho chato, velho. Fala a dor. O Jock é o Coringa, tá? Não, caramba. Volta, eu não mandei você descer. Quero achar aquele outro lá. Ah lá. Claro que te ha parecido fácil. Estava hecho a bústria. Agora sim. Vamos falar, essa tonalidade verde me lembra o Metal Gear, cara. Não sei sacanagem nenhuma. As bases do Metal Gear. Vamos. Vamos. Vale, vale. Te he oído. Ya voy. Para que necesitas los médicos? Tengo que salvarlos. Tengo que me livrar desses caras primeiro. Tengo que me livrar desses caras primeiro. Matada do capeta. 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 M erste mil offshore. Matada do capeta. Matada do capela. Tengo que treta óbvo das caras before dla do do rotunda. Não tá pendurado ali, mano. Vem se é um papaco. Hombre herido! Hombre herido! Hombre herido! Cuidado, meteoro! Durma. Bom sonho. A sala está despejada. Estáis a salvo. No sé qué ha pasado. Estábamos haciendo la ronda de la tarde y, de repente, unos matones armados han entrado en la sala y nos han cogido de rehenes. ¿Llevaban a alguien con ellos? Se han llevado a alguien en el ascensor, pero no he podido ver quién era. Es evidente que no querían que le siguiera. Parece que alguien ha inhabilitado el ascensor. Aquí estaréis bien. Estaremos bien. ¿Qué pasa con los otros? Hemos oído disparos. Podrían estar muertos. Deberíamos ir a ayudarles. Oh, no. Me había olvidado. El Dr. Kellerman estaba en la sala de observación y el Dr. Chen se había ido al quirófano. Y la Dra. Young se ha ido a rayos X. Bien, quédate aquí. Yo buscaré a los doctores. Estoy aquí, Mike. No te muevas. Ahora te suelto. Mano, todo ralado. Batman no se ha salvado. Batman. Galera, ya fechando por aquí. No se olviden de avaliar el vídeo. Tamo junto. Detonados. Na playlist del canal. Fui.